Partimos a pedra, abrimos caminho, rasgamos montanhas, esquecemos o perigo. Corremos na selva, no sol e deserto, no escuro e na sombra, ficando mais perto. Quem no fundo quer, vai atrás, quem de longe vê, parte pedra. E se o vento empurrar, nossas velas de algodão. Então, deixando-nos levar, acertando a direção. E se o dedo nos ferir, vai para longe da razão. Aprendemos a seguir, acertando a direção. Há um grito sem guerra, um mapa sem rota. A mão que nos leva, que nunca nos solta. Partimos a pedra, abrimos caminho, rasgamos montanhas, mas nunca sozinhos. E se o vento empurrar, nossas velas de algodão. Deixando-nos levar, acertando a direção. E se o dedo nos ferir, vai para longe da razão. Aprendemos a seguir, acertando a direção. Ah, acertando a direção. Aprendemos a seguir, acertando a direção. E se o medo nos ferir, vai para longe da razão. Aprendemos a seguir, acertando a direção. Ah, acertando a direção.